Lá fora, todos os corações procuram a sua órbita. Novas propostas para o mundo, novos encaixos para as coisas que ainda não estão no lugar. Apenas diversidades e em busca da chacres espacial, é preciso provar das loucuras, ativar novas possibilidades. De volta ao planeta dos facados. A macacada reunida, rapaziada, somando, xingando, rodando na pista. A macacada reunida, galera feliz, deixando, procurando uma saída. Véia, você não tá sabendo não, agora é lei, cada macaco no seu galo. A macacada reunida, rapaziada, somando, xingando, rodando na pista. Véia, a macacada reunida, galera feliz, deixando, procurando uma saída. Véia, você não tá sabendo não, agora é lei, cada macaco no seu galo. Véia, você não tá sabendo não, agora é lei, cada macaco no seu galo. É! Everytime! Que tá faltando em prêmio no planeta nos matá Que tá faltando em prêmio no planeta nos matá Que tá faltando em prêmio no planeta nos matá Que tá faltando em prêmio no planeta nos matá Que tá faltando em prêmio no planeta nos matá Que tá faltando em prêmio no planeta nos matá Tchau, tchau